O lançamento da programação do Santana Verão 2023 aconteceu aqui no Igarapé da Fortaleza e a gente vai conversar agora com o prefeito da cidade, Sebastião Balarrocha, que vai passar detalhes pra gente sobre essa programação. Prefeito, tudo certo pra iniciar dia 9 de julho? Tudo certo, obrigado a vocês por essa oportunidade de a gente estar divulgando o Santana Verão aqui do restaurante da Flora, a quem eu agradeço, aqui no Igarapé da Fortaleza. É uma programação muito extensa, com shows culturais, com programação esportiva, com programação turística, então começa dia 9, são 200 artistas santanenses envolvidos na programação, artistas da música, da dança, do hip hop, da capoeira, do teatro, então é uma programação muito diversificada, inclusiva e por isso quero convidar todo mundo pra participar dessa programação extensa que começa dia 9 na praça do bairro Fontenova. O que que tá previsto aí pro final dessa programação? A gente já sabe que inclusive vai ter uma competição de pipas, é isso mesmo? É, dia 23 a competição de pipas, dia 23 também é no Aquaville, sem cerol e sem linha chilena, né? E dia 23 também, à noite, ali próximo da Praça Cívica, vamos ter um festival de rock lá, com as bandas de rock de Santana se apresentando, vamos ter também programação nos balneários de Santana, em todos os balneários, também no recanto da aldeia e na Praia do Vermelho, que é aquela praia do Rio Vila Nova, que fica submersa quando a água sobe e quando a água baixa mostra toda a sua beleza e seu potencial turístico, né? E vamos ter também shows em outras praças, aqui no bairro Fortaleza, na Praça da Arena, e encerrando na Praça do Fórum, dia 30. E aqui no Igarapé da Fortaleza, nesse cenário belíssimo que nós estamos podendo ver aqui... Muitas embarcações, inclusive, né? Muitas embarcações, nós vamos ter no dia 30 provas de competições de natação, de caiaque, que é a remada, e de stand-up, que é o SUP, né? Nas pranchas. E é uma homenagem ao Igarapé, à população, aos moradores do Igarapé, e ao Forte Kumau, que foi construído há muitos anos atrás, ali, que hoje nem ruínas praticamente nós temos lá, o Forte Kumau. Então, por isso que o projeto se chama Igarapé Forte. E eu quero convidar toda a Santana para participar dessas programações. Essa é uma programação que vai gerar uma grande movimentação na cidade. O que é que isso traz de importante para a cultura e para a economia do município, prefeito? É muito importante. O empreendedorismo, ele está associado à cultura e ao turismo. Toda vez que a gente promove um evento cultural, um evento esportivo, um evento de turismo, nós temos o empreendedorismo juntos. oportunidade para as pessoas levarem comida para casa, oportunidade das pessoas também mostrarem seus produtos, seus talentos, né? E tudo isso é muito importante para a economia santanense. Oportunidade para as pessoas trabalharem e oportunidade para as pessoas terem renda. Então, por isso que a economia, o que a gente investe nesses projetos culturais, de esporte, de turismo, a gente recupera através do movimento da economia, recupera, é possível recuperar até três vezes aquilo que você investe. E lembrando também que a gente vai ter esportes radicais, que é o rapel lá da ponte do Rio Matapi. Já é a terceira edição do rapel, assim como é a terceira edição, será a terceira edição do Igarapé Forte aqui, do Igarapé da Fortaleza. Gente, para a gente finalizar, já entra na contagem regressiva. Vamos convocar, então, a população para ficar atenta a essa programação que inicia dia 9, né? É, como vocês podem observar, nós estamos fazendo uma programação muito inclusiva, né? Para que os bairros mais distantes do centro tenham oportunidade também. É por isso que eu peço, eu convido todo mundo, todas as famílias, todos os produtores culturais, os fazedores de cultura, mas a população em geral, a juventude, as crianças, os adultos e os idosos, para participarem dessa festa tão bonita que é o nosso Santana Verão. Certo, obrigado pelas informações. Nós conversamos com o prefeito de Santana, Sebastião Bala Rocha, passando detalhes sobre essa programação do Santana Verão 2023, que deve, com certeza, movimentar a cultura e a economia local. É com você no estúdio.